O problema é que o fornecimento de combustível para a região pode ser prejudicado novamente, só que agora por conta do descarrilamento de um trem que transportava combustível para Bauru. Parte do produto que chega até a cidade é redistribuído para a nossa região. O trem, que estava carregado com 650 mil litros de combustível, saiu dos trilhos após um ato de vandalismo durante a manhã. A polícia investiga o caso e a concessionária, que administra a linha férrea, abriu uma sindicância para apurar o incidente.